O nosso primeiro palestante, que vai falar sobre o que faria da Vinci, cá temos as artes, estão envolvidas nas tecnologias hoje em dia, e chama-se Artur Coelho, e é do Arvente Escolas de Venda do Pinheiro. Professor do ensino básico, apaixonado pela criatividade potenciada pela tecnologia, com especial gosto pelo campo da modelação e impressão 3D. Em contextos educativos, programação como ferramenta de desenho, robótica educativa, cultura maker e o mundo dos fablabs. Tem dinamizado workshops um pouco por todo o país, sob a introdução à impressão 3D, robótica e programação criativa, distinguido com o Prémio Inclusão e Literacia Digital, em 2016. Licenciado em Ensino de Educação Visual e Tecnológica, Mestre em Informática Educacional, pela Universidade Católica Portuguesa, com pós-graduação em Metodologias e Ensino de Programação e Robótica, pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Apaixonado, sempre apaixonado, por ficção científica e futurismo. Interessa-se por experimentar as ideias de sanidade duvidosa, que saltam à cabeça, se não se experimentar, nunca se saberá se se vai conseguir. Então, dou a palavra. Epá, agora estou arrependido de ter enganado este texto todo. Não só pelo cansaço, que é ler tudo isso, como de facto um bocadinho de necessidade para este evento, que é mais informal. Olá a todos, boa tarde a todos. Que bom, depois de almoço, levar aqui comigo, ninguém merece, mas pronto. Mas faz parte. Ok, o título é um bocado pertencioso, o que faria da Vinci, mas vamos ver, vou tentar mostrar-vos que há uma lógica nisto. A lógica aqui é tentar perceber. Já se perguntaram um pouco isso, se calhar, ou então não. Isso é a primeira vez. Mas, quando olhamos para o mundo de hoje, está tão rodeado de tecnologias, são tão pervasivas, estamos tão rodeadas delas, e quando olhamos para a lógica de funcionamento das artes, e como ensinamos as artes nas escolas, às vezes faz-lhe jeito de perguntar isto. O que é que faria, o que é que teria feito da Vinci, ou Monet, ou a Matheus Sousa Cardoso, ou Santa Rita Pintor, se vivesse hoje? Será que estaria a pintar com materiais tradicionais, ou será que trabalharia com realidade virtual, 3D, programação, etc? Ok, como é óbvio, isto é uma pergunta totalmente académica. Não vamos aqui estar a especular sobre o que realmente teria feito da Vinci, se vivesse hoje. Mas a questão é que muitas vezes, eu sinto isso, como ex-professor de artes que sou, há um decalage, um vazio, entre aquilo que se faz nas tecnologias e aquilo que se faz nas artes. E não há razão para isso, porque há maneiras fáceis de o fazer. Mas antes de falar sobre isso, gostava só de fazer aqui um pequeno desvio. Que é... Ok, já me cortaram um pio. Certamente muitos aqui presentes conhecem o trabalho de Seymour Papert, o pioneiro do pensamento computacional, da computação para crianças, e a visão que ele teve no final dos anos 60 é ainda hoje, se calhar, ainda não atingida. Que é a visão que, nas mãos de uma criança, o computador não é uma mera ferramenta para produzir trabalhos, para disciplinas, mas sim uma ferramenta cognitiva. Uma ferramenta que lhe permite explorar as dimensões da sua mentalidade, da sua criatividade e da sua cognição. Algo que, francamente, e também quando a mim falo, da minha experiência do dia-a-dia, se calhar tentamos fazer, mas para lá chegar é um pouco mais difícil. Do Papert trago-vos este pequeno texto, sou mesmo professor, à tarde obrigado de ler um texto, não é? Chamado 20 Things to Do with a Computer, que, se já repararam bem na data, é um pouco antigo. Estamos a falar de um texto de 71. E é um texto que, se lerem o preâmbulo, aliás, desafio-vos a ler, até se calhar também é interessante ler aquele texto de uma vida em mim, desafio-vos a ler este texto e a procurar online, e está em PDF, ainda detilografado, estão a ver, isto é mesmo pré-digital, apesar de ser um dos textos fundadores da cultura digital. Este texto surpreende porque, quando lemos o preâmbulo, ficamos deprimidos, porque a visão de 71, de 71, eu não era nascido, e acho que nenhum de nós, nenhum de vós também, a visão de 71 de uma computação, Refraseando, alguns já eram. Pronto, a visão de 71, de uma computação abrangente, de uma ferramenta que pega, de uma criança que pega no computador e desenvolve as suas capacidades, se calhar ainda hoje estamos longe dela. Mas, há mais uma coisa que me fascina neste texto, que é o seguinte. Ok, Papert e Cynthia Solomon, fazia parte da sua equipa, lembraram-se, em 71, de criar este documento, que são 20 ideias, para trabalhar com crianças, com computadores. E depois vamos ver que ideias é que eles lembraram. E o que me surpreendeu, e o que me apaixonou neste texto, é que a primeira delas todas é, coloquem um robô a desenhar. 71, robôs, desenhar. Segar ainda hoje, há quem faça, obviamente. E todas as restantes experiências que ele sugere, estão ligadas às artes, estão ligadas ao desenho, ao cruzamento da matemática, com o desenho, com a geometria, com a música, colocar o robô a desenhar, programar espirais, programar desenhos, and so on, and so forth. Ou seja, não é um lado tão utilitarista, utilitarista da programação e robótica, que nós normalmente trabalhamos no ensino básico, mas é um lado que desperta a criatividade, é um lado que me apaixona, e pergunto-me por que não, levar isso para as nossas salas de aula, para as nossas práticas pedagógicas. Mais um desvio. Tem a ver com a questão do pensamento computacional, a concisa é pensamento, a concisa é computacional, as duas coisas juntas, não dá. Às vezes dá. Como sabem, hoje em dia, a ideia de estimular a aprendizagem de programação e de robótica está mais do que firmada no nosso ecossismo educativo. Há todas as iniciativas nas cidades internacionais, da Code Week, das ciências de computação da Ampri, e outras iniciativas que tentam levar para a sala de aula estas questões, mas todas elas partem de um princípio que, apesar da questão do pensamento computacional ter levado um pouco mais a fasquia, porque já falam um pouco de metacognição, mas partem todas num princípio que é de certa forma utilitarista. Para que é que serve colocarmos crianças a programar? Ok? O pensamento computacional mostra-nos que realmente há ali coisas que podemos trabalhar, mas fundamentalmente a União Europeia investe na Code Week porque precisamos de programadores. Ou seja, é aquela visão da programação enquanto algo que é útil para a sociedade. mas às vezes as sociedades também precisam de coisas inúteis, porque, sejamos honestos, também a cultura, a estética, é o que nos enriquece e é aquilo que nos torna mais humanos. E porquê é que a computação haverá de estar arredada disso? Não precisa. Ainda mais um desvio antes de mostrar o que é que se faz e o que é que se pode fazer. Ok. E as artes? Não tem a ver com tecnologia? Bem, na verdade, as artes e a computação têm andado quase de mão dada desde os anos 50. Desde os anos 50, que há artistas que utilizam o computador e a robótica não como instrumentos, não é usar o Photoshop para editar uma imagem, mas sim usar a programação e usar a robótica para usar isso como linguagem de expressão estética. Poderia agora passar o resto de tarde a falar deles, desde o português Leão de Almora, aos artistas contemporâneos que trabalham com robótica afetiva e com robótica colaborativa, aos algoristas, um movimento que surgiu nos anos 60, 70 de pintores e desenhadores que começaram a programar arte de narrativa. Ou seja, num nível mais erudito, não há cá medos de tecnologias e artes. Trabalham todas muito bem. É uma linguagem estética a explorar. Mas, e na escola? De um lado temos a questão visual a pintar, do outro lado temos a informática a programar ou a estudar robôs. Só uma pequena nota muito pessoal, a imagem que estou ali a ver da mão a pintar um desenho foi literalmente a minha última ODEVT há mais de 10 anos depois de mudar de carreira. Ok, atenção, não entendam as minhas palavras como uma espécie de anti-tradicional. Ou seja, muito mal iríamos se os nossos alunos não sentissem o gozo que é pegar um pincel e pintar, e se é pintar as suas próprias e a roupa que os pais não gostam, mas isso é outra questão. O facto de trabalharmos com tecnologia na sala de aula e levar as tecnologias digitais para as aulas de artes e levar também as artes para as informáticas não quer dizer que abandonemos o tradicional, que abandonemos as áreas específicas. Podemos encontrar mais valias e novas vertentes de abordagem que possam enriquecer os nossos alunos. E agora, se calhar, está a altura de explicar o como, porque eu conto desse lado, estou a ouvir alguém dizer coisas muito bonitas, eu espero não dizer coisas muito feias, espero eu, fico-se a pensar, ok, falas bem, mas como é que fazes? O que vos vou mostrar a seguir são pequenas experiências que na prática não são experiências extraordinárias, são até muito ordinárias, não soa bem, são muito normais, ok? Isto faz parte de uma prática aleativa normal, faz parte de minha sala de aula, faz parte do meu quinto ano, que é o ano que eu prefiro neste momento trabalhar. Como fazer? Pronto, pegando logo ali na ideia inicial do PAPER de trabalhar programação de forma criativa àquilo que podemos fazer, que é usando os ambientes de programação visual, ok, todos vós, se calhar, experimentaram fazer uma negativa digital, contar-me uma história, criar um pequeno jogo, tudo bem, e por que não mostrar-lhes e ensinar-lhes e desafiá-los a criar um desenho? Para alguns de informática isto é um bocadinho básico mais, e a verdade é simples, mas quando os meus 15 anos correm a primeira vez este algoritmo, é grande-vos que o cor de As e Os, um bocado desafinado, é inabalável. E só o facto de eles conseguirem fazer e conseguirem e ter uma experiência estética criada por eles e se surpreenderem e ficarem motivados, já ganhámos o dia. Para além da programação, os robôs são fantásticos, e tenho ali o outro caso que me deixem mentir. Por que não fazer uma coisa tão simples como prender um material riscador a um robô? Ele depois vai desenhar padrões. É claro que há aqui muitas formas de fazer isto, por acaso, numa daquelas experiências eu descobri que eu não tinha o robô era controlado por ultrações, daquilo desviava-se de obstáculos, só que eu não tinha obstáculos para eles. E quando olho para trás, tinha aquelas crianças a dançar à volta, a condicionar a forma como o robô se movia. E eu de repente pensei, pera lá, eu pensei que isto era uma coisa plástica, só fazer rabiscos e estão aqui a dançar à volta. Ou seja, nada nos impede de pegar nestes instrumentos, nestas ferramentas, nos robôs que temos ou que gostaríamos de ter na escola e tentar dar-lhes uma outra roupagem. Uma roupagem que siga um pouco à frente daquilo que geralmente é considerado o A na Steam, que é usar as artes como elemento decorativo para os projetos de STEM. Não tem que ser assim, podemos melhorar as artes como linguagem própria. Está na ordem do dia, inteligência artificial generativa, e não só está na ordem do dia como está o acesso de um telemóvel de um aluno. Por que não? Por que não? Por desafiar os alunos. Eu confesso que nisto prefiro trabalhar isto no sentido da questão da ética e da questão da... Desculpa, eu cortei aqui uma branca. Na questão da veracidade e da fiabilidade dos e-mails online, porque podemos perguntar aos nossos alunos tudo o que vejo a internet é fiável, é real, é confiável? Então vamos aprender a fazer coisas que não existem usando aplicações de IA generativa. E aqui podemos depois explorar mais coisas, podemos explorar também a questão da criatividade da máquina versus a relação humana, podemos também pesquisar as questões dos direitos do autor, porque como sabem estes algoritmos não funcionam no ar, as imagens que produzem são baseadas em milhões de produções humanas prévias que eles vão mastigar e dar novos resultados. E isto está acessível a um telemóvel de uma criança com aplicações gratuitas. Portanto, por que não? Trabalhar com as placas, ok? Há certeza que haverá aqui na audiência muitos colegas que trabalham muito bem com microbits e com arduinos e por que não, em vez de fazer aqueles programas clássicos de usar o microbit para fazer uma ação meteorológica ou medir temperaturas, tudo bem, nada contra isso, são excelentes projetos, por que não usar, por exemplo, para ligar LEDs nem ao pixel e criar experiências de arte cinética? Garanto-vos que, para as crianças, é motivador ver algo que se mexe, algo que dá luz, algo que elas conseguem interagir e influenciar. Ou também, por exemplo, e isto, sem querer fazer spoiler, mas amanhã há um workshop sobre este tema, que é criar pixel art usando programação Python. Lá está, as áreas não têm que estar estancas, as áreas não têm que estar no seu cantinho e as informáticas no seu cantinho. Podemos conversar os dois, beber um café, tirar novas ideias e avançar para os nossos projetos. Também uma das mais óbvias formas de explorar ideias artísticas e conteúdos artísticos com a informática obviamente é o 3D. E sobre o 3D, vou estar aqui uma hora a dar-vos-seca à vontade, porque o 3D é uma forma de explorar o pensamento computacional, é uma forma de explorar o raciocínio espacial, é uma forma de explorar a criatividade e também de desenvolver a fluência dos nossos alunos nos computadores. Porque, digamos que não é fácil pensar em 3D, não é fácil criar em 3D, é preciso um longo processo que se mede em passos e que nos permite ainda, se tivermos acesso a impressões de 3D, tangibilizar e tornar o objeto virtual um objeto físico que é o primeiro momento em que uma criança segura no seu primeiro objeto impressão de 3D, o objeto que ela criou é simplesmente esquecível. Ainda quase terminar, não se preocupem. Ainda em modo de notas à parte. Não sei se vocês nas vossas zonas têm fablabs, ou makerspaces, alguns têm, eles não têm. Só para vos alertar um bocadinho para a importância que a cultura maker tem, que o ambiente dos fablabs, dos makerspaces nos pode trazer para duas coisas. Não só para nós professores chegarmos lá e levarmos as nossas ideias, mas também para aprendermos com essa malta que também tem ideias muito fora da caixa. Recomendo vivamente que se estiverem na vossa zona fablabs, makerspaces, que comecem a conversar com eles e comecem a descobrir o que é que eles fazem, porque eles também vos vão perguntar o que vocês fazem, o que é que vocês gostariam de fazer. Só uma pequena nota, porque assim, we are always standing on the shoulders of giants, como dizia o Newton, isto que estou aqui a falar não nasceu do ar, não nasceu só de inspiração, tem três pontos muito bem definidos, um deles, como já falei, o Simba Papert e Solomon com as suas ideias de computação criativa e computação como metacognição. Também um trabalho de se calhar muitos aqui conhecem, o Miles Berry, que é um professor inglês da Universidade de Southampton, se não me engano, que se dedica muito ao estímulo ao pensamento computacional e programação, e que há uns tempos nos surpreendeu com um projeto muito interessante, que era recriar pinturas abstratas usando programação em pincinho JTS. E claro, todo o ambiente de artigos contemporâneos que utilizam robótica, rádio virtual, inteligência artificial e todas as tecnologias para criar, para criar não peças decorativas, mas para criar obras que questionam a tecnologia, questionam a humanidade e questionam a nossa maneira de ser. Sublinho, e muito bem, sublinho bem, desculpa, o muito está a mais, sublinho bem, a ideia desta minha partilha não é dizer aos professores de informática que esquecerem os robôs que seguem linhas e aos professores de educação visual que esquecerem as tíduas de pincéis, nada disso, muito mal iríamos se isso acontecesse, mas podemos fazer coisas diferentes, podemos fazer coisas em comum e por que não? No fundo a questão é essa, por que não? Terminando, no fundo o que nos interessa é aquilo que irá carregar ali. Quando desafiamos uma criança a ser criativa com a tecnologia que tiver ao seu dispor, sabemos que isto é uma coisa básica, super simples, mas para a menina de 10 anos que fiz isso no seu tablet, não, é uma coisa maravilhosa. E no fundo é isso que nós pretendemos aos nossos alunos que eles sejam capazes de ir mais longe, que eles sejam capazes de se expressar, de explorar a sua criatividade e também dominar e tomar as rédeas da tecnologia que utilizam, não como meros consumidores, mas como criadores. Agradeço a sua atenção e passo a palavra ao próximo. Obrigada, Arturo.